Já pensou se a gente falasse tudo como quem comemora um gol? Chegou a água aí? Chegou! O cliente ligou satisfeito, pediu outro carregamento, vai trocar tudo por Amanco. Ligou? Ligou! Como é bom usar Amanco, né? Você viu que depois desse trabalho a gente já pegou outro? Pegou? Pegou! Pegou um gol! A Amanco investe em inovação pra você ter mais qualidade. Quem sabe? Faz um golaço com o Amanco. Amanco!